Quanta robótica, tudo o que se falou Me rola o espelho, já nem sei mais quem sou Quanto talento, já discutei, será tão frágil, nossa vida santa Não tem que ser assim, tanto dizem contra o mal e o dor Pra querer que a gente tem que se arriscar Então volta pra mim, deixa o tempo curar Resistar no jeito de amar Falsas promessas, erros capaz Mais ninguém cede, nem pensa em voltar atrás Não tem que ser assim, tanto dizem contra o mal e o dor Pra querer que a gente tem que se arriscar Então volta pra mim, deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Esquece esse jogo, não há vencedor Mesmo um roteiro de sempre cansou Vou te amando e me achando e sobrevivendo por mim Estou aqui, sem resistir Volta pra mim Estou aqui, sem resistir A gente tem que ser a voz Que estarei que eu não posso A gente tem que ser a voz Que é a voz A gente tem que ser a voz Que é a voz Que é a voz A gente tem que ser a voz Não tem que ser assim Tanto diz enquanto o mar é doido Pra que a gente tem que se arrastar Então volta pra mim Deixe o tempo curar Esse estranho jeito de amar Não tem que ser assim É bem melhor a gente se entregar Então volta pra mim Deixe o tempo curar Esse estranho jeito de amar É bem melhor a gente se entregar É bem melhor a gente se entregar